Fala pessoal, hoje eu vim gravar pra vocês, ó, no maior McDonald's do mundo Eu vou ali fazer umas imagens pra vocês e mostro como é, valeu! De longe, galera, como é que fica pequeno? Eu tô na International Drive, né, que é essa rua mais conhecida aqui de Orlando E olha como é que fica pequenininho lá Olha onde eu tô hoje, eu tô no maior McDonald's do mundo Esse aqui é o maior McDonald's do mundo Gigantesco, fica aqui na International Drive, aqui em Orlando E eu vou entrar pra mostrar um pouquinho pra vocês, valeu! Aqui dentro tem até aquário É gigantesco, aqui é muito grande Tem um pouco de cada coisa, é um McDonald's que tem até pizza Porninho a lenha ali, ó Olha o tamanho daqui, dos brinquedos aqui dentro, ó Tem um fliperama aqui dentro Dentro do McDonald's Por isso que é o McDonald's maior que tem no mundo, né É gigante, gigantesco, muito grande É o maior McDonald's do mundo Olha lá, um dos antes, né? É um restaurante com um monte de coisa Ele é um prédio, né? Tem até elevador Olha o tamanho lá desse brinquedo, ó Dá até medo, hein, de tão grande que é Olha o tamanho, ó, o cisterinho daí Muito grande Olha a Luisa lá Abraçada com um frog, um ladybug Um grande que é esse Riding the frog Não é cavalo, não Doido Foca da foca da foca da foca da Fazendo peraltice, hein Tá fazendo peraltice Tchau, tchau, tchau O que é isso, galera? O que é isso? O vídeo de um dia esse O maior McDonald's do mundo Deixa o like aí e se inscreve Valeu